Gente, oi, tudo bem? Gente, coloque isso daqui na sua gaiola da sua calopsita, no fundo aqui, e nunca mais você vai precisar de limpar a sua gaiola, porque dá muita sujeira, dá muito trabalho. Gente, muitas pessoas colocam papel, igual eu mesma já coloquei papel, mas o papel, quando a calopsita faz o número 2, o que que acontece? Ela evacua e a urina dela sai junto, né, gente? Então sai molhado demais, e aí o papel gruda no fundo do forrinho da gaiola, e aí mesmo assim, com o papel, se você não colocar muito papel, ainda assim suja, então você tem que ficar lavando, limpando, eu sei que aqui dá muito trabalho a calopsita. Eu tinha muita calopsita, tá? E faz muita sujeira, dá muito trabalho. Se eu soubesse disso antes, gente, eu tinha evitado o trabalho, né? Porque aqui tá o forro da minha calopsita aqui, ó, da gaiola aqui, ó. Tão vendo? Esse forro já é velho, porque é uma lata, de tanto lavar, ela já enferrujou, tão vendo? Então não precisava de ter lavado tanto assim, enferrujado, né? Tem que pintar, que eu também já comprei esse viveiro usado. Não foi novo, né, gente? Porque o novo tá muito caro, aconselho vocês também comprar um viveiro grande assim, usado pra calopsita de vocês, ó. Ali tem dois comedores ali, e tem a água, e tem um espelhinho que a calopsita adora, né? Ó, ele adora ficar ali, gente, no espelhinho. Então eu vou mostrar pra vocês, gente, como que eu faço aqui com o fundo da minha gaiola agora. Eu descobri esse método, né? É um método muito fácil, você não vai gastar nenhum custão, tá? E vai ser rápido pra limpar a tua gaiola, não vai precisar de ficar limpando, desfregando. Aí de 15, 15 dias, ou de quanto tempo você quiser, você passa uma buchinha com sabão ou um álcool no fundo ali da lata. Mas você não vai ter que ficar diariamente limpando ali, né? Aquele trabalho, igual eu fiquei lavando no tanque com a esponja, e dá muito trabalho, né? Então eu vou mostrar pra vocês, gente, como que eu tô fazendo com esse fundo, tá? Hoje eu lavei ele, mas aquilo ali não é sujeira, aquilo ali é como eu disse pra vocês. Ferrujado, muito velho, de tanto calavão. Então eu vou mostrar pra vocês, gente. Olha o que que eu faço. Com esse saquinho de mercado de fruta, quando você for no mercado, gente, você compra fruta, legumes, não vem um saquinho? Pega o saquinho maior, mesmo que você for comprar pouca fruta. E aí você não amarra com nó forte, não. Que aí depois você vai ter que rasgar. Amarra com nozinho e deixa assim, meio bamba esse nozinho. Pra chegar em casa, você pegar o saquinho e usar. Aqui em casa, a gente guarda vários saquinhos. Tá, olha aqui, tem um monte aqui. Porque como esse fundo é grande, eu vou gastar uns dois saquinhos. Agora, se vocês tiverem a gaiola pequena, vocês vão gastar um saquinho só. Gente, olha só, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer agora. Ó, como eu estou filmando aqui no celular e fazendo, gente, com a outra mão, eu vou colocar e depois mostro pra vocês. Olha só, gente, vocês vão abrir o saquinho no meio, tão vendo? Olha só. Ele vai ficar reto aqui, ó. Por isso que eu tô falando, quando você for no mercado, você vai pegar o saquinho maior que tiver lá. Porque se você pegar aqui o saquinho pequenininho, não vai dar, né? Agora, eu vou botar ali em cima, ó. Aí, eu vou colocar aqui, gente, ó. Vou encaixar aqui e vou mostrar pra vocês. Depois que eu arrumar aqui, tá? Pera aí. Aí, gente, já coloquei essa parte de cima. Tão vendo? Eu dei um piquezinho aqui também. Pra poder encaixar direitinho de baixo, tá? Aí, você vai dobrar o saquinho pra baixo. E eu gosto, às vezes, de passar um pouquinho de água aqui no fundo pro saquinho colar. Se você achar que o saquinho ficou estufado, você só joga um pouquinho de água assim pro saquinho colar um pouquinho. Tá? Se não quiser, não precisa. Gente, olha só. Aí, abri o outro saquinho reto pra um chão. Abre ele retinho, tá? E agora, vamos prender na parte de cima aqui, ó. Que a parte de baixo já tá. Vocês estão vendo? Aí, agora, eu vou colocar o outro aqui na parte de cima, ó. Vou tentar colocar pra vocês poderem ver. Tô com o celular filmando aqui. Não sei se vai dar, né, gente? Olha. Vocês vão colocando assim e colocando pra trás, tá? Vou arrumar aqui direitinho. Depois mostro pra vocês como que tá ficando. Aí, gente, olha só. Já coloquei os dois saquinhos, um de um lado, um do outro. Não pode deixar nenhum buraquinho aqui no meio, nada, tá, gente? Pra quando amanhã, né, eu for tirar. Eu já pego o saquinho tudo aqui pelas beiradinhas, ó. Vou puxando assim devagar ali e lá, no meio e ali. E vou puxando as quatro pontas. Vou fechando, gente. E juntando pra não cair sujeira e jogo pro lixo. E coloco de novo outro saquinho. Daí, o fundo vai tá limpinho. Você nem vai precisar de limpar. Aí, de 15, 15 dias, de 10, meio-dia, não sei. Quando você tiver um tempo, ainda mais quem trabalha, no final de semana. Você pode borrifar um pouquinho de álcool ali. Passar um paninho com álcool, um paninho com sabão. Aí, de repente, se você quiser, né, pra poder... Como é que eu falo? É limpar a gaiola pra não ter nenhum germe, alguma coisa assim, né? Porque o álcool é bom, o detergente é bom pra tirar qualquer resíduozinho que tem ali no fundo da gaiola. Mas, assim, não tem necessidade de ser diariamente, tá? Tem só de vez em quando. Porque você tirando a sacola, direitinho, sem deixar cair sujeirinha no fundo. Porque, ó lá, ó. Coloquei agora, tava limpinho, já tá sujando tudo, ó. Entendeu? Papel não dá muito certo. Porque papel ajuda. Eu tirava o papel, tá? Mas aí eu sempre tive que estar limpando aí no fundo, porque ficava resíduo. Das pés agarrado no papel que agarrava no fundo, não dava certo, tá? Então, gente, ó. Coloquei. Vou encaixando aqui, ó. E vou prendendo as beiradinhas aqui, ó. As bordinhas aqui, ó. Encaixa as bordinhas. Vira as bordinhas bem de baixo direitinho, tá? Porque ele tá achando que eu tô brincando com ele. Aí ele tá vindo brincar, gente, ó. E eu tô arrumando aqui as beiradinhas aqui. Daí você coloca bem pra debaixo. E aí vai ficar assim. Tá? Então é isso aí, gente. Se gostaram da dica, se inscreve no canal. Dá um joinha no canal. Digo, vou espelhinho aqui, ó. Agora eu vou fazer um caponezinho nele. Porque ele gosta de caponeia, né, Kiko? Fala aí, pessoal, aí, Kiko. Kiko, 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 Kiko. Fala aí, Kiko. Não ia falar hoje não, gente. Tatinho. Já falou muito hoje com a minha mãe aqui de manhã. Vou colocar o espelhinho dele. Que ele ama aquele espelhinho, ó. E aí, ó. E aí, ó.